Olá galera que curte o canal do Tio Alex, tudo bem? Hoje é um vídeo que eu vou fazer para os meus três canais Aprendendo flauta com o Tio Alex, Música e Vida, que é musicalização infantil E o Escaleta para Crianças, que são canais que eu trabalho Tudo bem com vocês? Olha só Eu acho que tá muito baixo aí, não tá não? Melhor deixar pegando meu rosto assim É, porque meu filho que é meu cinegrafista hoje Olha só, tem algumas coisas para falar, esse vídeo eu não vou tocar Eu só vou dar algumas informações que é importante Se você é inscrito em algum dos meus canais e não conhece os outros Clica aí na descrição que vai ter os endereços para você se cadastrar Tem muito aluno meu que tá falando Poxa Alex, eu não sabia que você dava aula de escaleta Eu não sabia que você tinha canal com música infantil, com coisa muito legal para criançada Eu só conhecia o de flauta Então pessoal, é uma oportunidade que eu tô agora falando para vocês Clica aí na descrição, se inscreve nos meus outros canais Compartilha para ajudar também o Toalettes Outra informação importante Parcerias, né? O canal tem parcerias e uma nova parceria É um canal Tudo Música Quem acompanha o meu trabalho aí sabe que nós já temos mais de 140 vídeos E na maioria desses vídeos eu estou lá ensinando como fazer Desde o básico até o médio E também coloco alguns vídeos que são cifras melódicas Que eu acho bacana de alguns canais importantes E quem acompanha viu que eu coloquei o do Tu E tremo de quatro folhas Que é do canal Tudo Música Se eu não me engano foi o penúltimo vídeo aí que nós colocamos para trás Teve uma pessoa que saiu xingando o tio Alex Não sei porquê, dizendo que eu era preguiçoso Que eu não queria botar os vídeos Que eu não queria gravar meus vídeos Pessoal eu acho bobo isso porque quem acompanha sabe que eu que faço os vídeos Edito, faço tudo Principalmente ensinando as posições das notas na flauta Não só na flauta como ensinando violão Ensinando escaleta, um monte de coisa Então a Ju que foi que colocou isso Eu acho que ela foi muito infeliz, beleza? E ela até questionou que eu botei o vídeo do tremo de quatro folhas Ju, eu tenho uma parceria com o canal Tudo Música E é aqui, eu vou terminar o vídeo até falando isso Pessoal do canal Tudo Música Com conteúdo fantástico para quem está aprendendo a tocar flauta doce Lá tem uns vídeos muito bem feitos Com as cifras melódicas muito bem trabalhadas Para você usar até como playback Para você treinar na sua casa Porque elas já vêm com playback por baixo também da canção Da cifra, né? Da flauta que está sendo tocada ali por eles Então o Tio Alex está em parceria com eles E eu estou indicando o canal deles Então se você é parceiro do Tio Alex Se você acompanha o canal do Tio Alex Vai lá e se inscreve Está aí no link também Tudo Música Perdão, é um canal muito legal E eu queria muito que você se inscrevesse E deixasse lá no comentário Ah, eu vim pelo canal do Tio Alex Beleza, galera? Então se você puder apoiar aí esse projeto Nós vamos ficar muito felizes com você De apoiar não só o Tio Alex Mas o canal Tudo Música E como outros canais também Que o Tio já falou atrás aí Que a gente tem uma parceria Que um divulga o outro E é assim que funciona o YouTube Para a gente crescer Tem gente que pensa que eu vivo de YouTube, pessoal Mas não dá, não Eu acho que para viver de YouTube A gente tem que chegar a 200 mil inscritos acima E hoje não Hoje eu tenho, vamos colocar aí 10 mil no musicalização Tenho 3 mil aqui E poucos no de flauta E o Discaleta está começando agora Está com 100 e poucos membros Ou seja, não dá para viver, pessoal A gente faz porque gosta Faz porque quer divulgar arte para vocês E faz exclusivo para você aprender Um instrumento de qualidade E você ser uma pessoa que vai desenvolver na sua vida E vai chegar muito, muito, muito longe Na carreira musical Quem sabe vai ser alguém muito famoso E eu vou ter uma honra de falar Que eu ajudei na sua formação Beleza? Grande abraço para a galera do canal Tudo Música E do Tio Alex A galera vai aí se inscrever, viu? E divulga a gente também, beleza? Tudo Música Beleza? Vamos fazer essa parceria aí Que vai dar certo E meus alunos, muito obrigado Por assistirem esse meu vídeo Um grande abraço do Tio Alex Fun Um grande abraço do Tio Alex